Olá pessoal, como é que vocês estão? Dando continuidade a nossos conteúdos em geografia, hoje nós vamos ver paisagem e os seres humanos. Na aula de hoje nós vamos ver o conceito de paisagem, mudanças e permanências nas paisagens, paisagem natural e cultural. Observe esta imagem da Praça Central do município de Passo do Lumiar. Aqui vocês veem a igreja de Nossa Senhora da Luz e alguns elementos que constituem esta paisagem. Ao lado nós temos a escola Web Professora Maria de Lourdes Carvalho da Silva. Nós percebemos uma praça. Nesta outra imagem nós percebemos uma avenida bastante movimentada do bairro Maiobão. Possui comércios, veículos e o trânsito de pessoas. Nesta outra imagem nós percebemos o bairro da Pindoba, que é um bairro bem tradicional do município de Passo do Lumiar. Percebem as moradias, percebem essas pessoas transitando nessa estrada. Então, às vezes, quando vemos belas imagens como as que foram mostradas do nosso município, podemos pensar, que paisagem? Nós nos deparamos com a beleza dessas imagens. Mas, afinal, o que é paisagem? Você sabe o que significa o termo paisagem? Convivemos diariamente com diversos tipos de paisagem. Aqui nós temos a web Geralda Melo, no bairro Cotovelo, também em Passo. Percebemos aqui o Viva, nesta imagem à direita, do bairro Maiobão. E aqui nós temos um trecho da estrada de Ribamar, em que está localizado o bairro do Maiobão. É uma área urbana bem movimentada, com fluxo de veículos intenso. Então, a paisagem trata-se daquela parte do espaço geográfico que conseguimos avistar. O geógrafo Milton Santos, já na década de 80, traz esse conceito. Mas vocês têm que ter cuidado, pessoal, para não confundir paisagem com natureza. Muitas pessoas acreditam que paisagem é apenas um lugar de natureza e beleza cênica, como nós percebemos aqui, os nossos lençóis maranhenses, no município de Barreirinhas. Mas não é só isso. Nós temos outros elementos que constituem uma paisagem. Na verdade, a paisagem é a aparência de uma determinada parte do lugar, até onde nossa vista consegue alcançar. Milton Santos também destaca isso. Não esqueça que pode ser de qualquer lugar, e não apenas de belos... lugares naturais. Sendo assim, esta imagem é uma paisagem. Nossa vista consegue alcançar. Trouxe aqui para vocês uma das cataratas do Parque Nacional das Chaparadas Mesas, na região sul do Maranhão, no município de Carolina, onde o turismo é bastante frequente. E nós temos também esta imagem da Rua Grande, localizada no centro de São Luís, onde há um fluxo intenso de pessoas por conta da atividade do comércio, que impulsiona o setor econômico do Estado. É preciso lembrar que a paisagem não é só um lugar bonito e poético, mas sim um fragmento de um lugar real. Por que isso? Porque é nesse lugar real onde muitas vezes as pessoas vivem. As pessoas não estão só em lugares de beleza cênica. Elas estão também em outros lugares com diferentes atividades. A paisagem é o conjunto de elementos naturais e culturais que podem ser vistos em um local. Nós percebemos esses elementos naturais e os ditos culturais ou artificializados, onde há a intensa presente da atividade humana. Desta forma, elementos naturais são aqueles construídos pela natureza, como os morros, os rios, as plantas, entre outros. Esses elementos que estão presentes na superfície terrestre. E os elementos culturais ou artificiais ou humanizados, trazendo já o termo da atividade humana, são aqueles construídos pelos seres humanos, como os edifícios, as pontes, as estradas, dentre outros. Nesses elementos, nós temos o predomínio de elementos naturais. Quando a paisagem, ela é natural. Nós trazemos aqui o delta do Parnaíba, o único delta das Américas, que está localizado no município de Araioses, no norte do Maranhão, no qual este rio, que é um elemento natural, que serve de divisa entre os estados do Maranhão e Piauí, traz essa beleza cênica. Nós temos o predomínio de elementos humanizados, como a Igreja Nossa Senhora da Conceição, que fica no bairro da Maioba, aqui no município de Paço do Lumiar, que constitui uma paisagem cultural. É importante ter em mente que, através da observação da paisagem natural ou a cultural, podem-se obter diversas informações a respeito do espaço geográfico. O espaço geográfico vai se constituir desses elementos naturais e culturais. E eu tenho uma perguntinha para vocês. Desta forma, as paisagens, elas se modificam? De que maneira isso acontece? As diferentes paisagens podem surgir com a modificação da natureza. Ela é natural, mas a partir do momento que há uma modificação da natureza, ela se torna humanizada. Com o passar do tempo, é possível perceber que os elementos da paisagem, eles se alteram, se modificam. Você já deve ter observado, aí, no local onde você mora, algum tipo de mudança na paisagem do seu bairro, não é verdade? Ou mesmo na sua rua. Como isso acontece? Esta área, que eu estou trazendo para vocês, de uma das capitais do Nordeste, teve a sua paisagem modificada. Que capital é esta? Através dessas três fotos que vocês observam. A capital do Maranhão, São Luís, que é uma das nove capitais da região Nordeste do Brasil. Essa paisagem de São Luís se modificou especificamente desse bairro e se tornou o que nós vemos nessa imagem, onde se construiu um parque de atrativo para trazer a população para mais perto, próximo do bairro. Numa outra situação, uma paisagem natural, ela pode se transformar também numa paisagem cultural. De que forma? Nós temos essa paisagem natural do município de Raposa, um dos quatro municípios que integram a região metropolitana de São Luís, que hoje nós não temos mais somente quatro municípios, mais treze municípios constituindo a região metropolitana. Um desses quatro municípios da Ilha do Maranhão, que é o município de Raposa. Percebam essa imagem natural que ela foi modificada com a construção de diversas moradias, diversos atrativos locais para que ocorresse a habitação. Aqui, nesse espaço de Raposa, da área urbana de Raposa, você percebe esses diferentes elementos que também atraem a atividade turística. Desta forma, em uma paisagem próxima, ainda na Ilha do Maranhão, em outro espaço da Ilha do Maranhão, no decorrer dos anos, foi bastante modificada. Vou trazer uma imagem para vocês agora, que um outro espaço da Ilha do Maranhão foi modificado com o decorrer do tempo. E esse espaço que eu estou trazendo para vocês é o Porto do Itaquim, que tem alterado a configuração inicial do que era a Ilha do Maranhão no passado e que hoje está transformada por conta de instalação de empreendimentos econômicos, como esse porto que movimenta toda uma logística econômico-social na Ilha do Maranhão. Dessa forma, pessoal, essa paisagem passa a ser uma paisagem transformada. Esse tipo de paisagem é caracterizado quando ocorrem grandes mudanças na paisagem natural. E essas mudanças proporcionam alterações naturais de grandes proporções. E aí nós temos as alterações ambientais, que configuram todo um contexto natural inicial que passa a ser transformado com poluição se não tiver um bom direcionamento. É sempre interligando o poder público com a sociedade local. Mas o que causa todas essas transformações na paisagem? Trago essa indagação para vocês. É o trabalho humano? Faço essa pergunta para vocês. Trago essa tela da pintora Tarsila do Amaral, que é uma pintora do modernismo brasileiro no decorrer do século XX. Foi fundamental para o destaque de algumas atividades humanas no território brasileiro. E ela destacou o trabalho, que o trabalho humano transformaria, transformou no decorrer dos anos a paisagem inicial do território brasileiro. Através do trabalho, o ser humano modifica as paisagens de acordo com as suas necessidades, com as suas pretensões. Aqui nós temos a indústria automobilística, nós temos naquela imagem ali à direita a construção civil e aqui já trazendo essas empresas que trabalham com esses ramos, esse empresário ali na foto à direita. Logo, é possível concluir que o ser humano detém um grande poder em suas mãos, de transformar tanto para benefício como com aspectos negativos, sobre a paisagem. se não tiver um planejamento. Sendo assim, esse poder deve ser utilizado com muita responsabilidade. Galerinha de casa, vocês têm grande responsabilidade na paisagem onde vocês vivem, com os pais de vocês, com os professores, com toda a escola, no sentido de preservar a paisagem do nosso município de Paço do Lumiar, que é um município tão belo. Os espaços naturais têm um papel importantíssimo em nossas vidas, os elementos na natureza, os rios, a vegetação, os animais, nós precisamos desses elementos para a gente sobreviver. Por isso, existem também as paisagens preservadas, onde existem esforços esforços para que as paisagens naturais sejam protegidas das ações humanas predatórias, das ações humanas que venham a poluir aquele espaço, a degradar aquele espaço. Vamos ver agora exemplos desses espaços, dessas paisagens preservadas, que contribuem para a preservação do meio ambiente. Não se esqueçam que ciclo de junho é comemorado o dia do meio ambiente. É importante a gente se conscientizar do nosso papel. Um grande instrumento de preservação da natureza no território maranhense é o Parque Estadual do Mirador, que fica localizado lá na cidade de Mirador, onde se encontram as nascentes que formam o rio Itapecuru, que é o maior rio do estado, genuinamente maranhense, que banha 52 municípios e ajuda no abastecimento da cidade de São Luís. Olha só essa imagem belíssima, com esse corpo d'água, o leito do rio, com esse corpo d'água, e essa grande vegetação ao redor. E aqui nós temos a extensão do rio do Maranhão, do rio Itapecuru, que é o maior rio genuinamente maranhense. Naquela foto, à direita, nós temos a cidade de Coroatá, sendo banhada pelo rio Itapecuru. e aqui, nessa imagem, também do canto direito, nós temos a cidade de Codó, também sendo banhada por este rio. E agora, para a gente finalizar, eu tenho uma atividade para vocês. Após uma análise cuidadosa da paisagem mostrada a seguir, na foto que vem adiante, descreva o que, pessoal, vocês conseguem perceber nela. Vamos lá. Observando esta paisagem aqui de um importante bairro da capital do Maranhão, o que vocês percebem nesta paisagem? Que elementos vocês podem destacar nesta paisagem? Tem mais elementos culturais, humanizados, artificiais ou tem mais elementos naturais? Quero que vocês destaquem aí no caderno de vocês. Certo? Algumas referências que nós utilizamos na produção deste material. Obrigado pela atenção de todos vocês e até a nossa próxima aula. tchau, 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 tchau. tchau, tchau. tchau, tchau.